Vamos ouvir agora o que diz antropóloga Miriam Goldenberg sobre as pessoas se tornarem melhores com o tempo. Sempre me perguntam, as pessoas melhoram ou pioram na velhice? Em 30 anos de pesquisas com 5 mil homens e mulheres dos 60 até quase 100 anos, eu posso dizer uma só coisa. Não existe velhice no singular, velhice é sempre no plural, velhices. Tem homens e mulheres que quando envelhecem florescem e acabam sendo o seu melhor, sua melhor versão e muitos que com envelhecimento murcham e acabam sendo a sua pior versão. Isso não é só uma questão de opção pessoal nem de personalidade, depende muito das circunstâncias familiares, sociais, econômicas, da saúde e de toda a história de vida. Mas o que eu percebo em comum, nos mais velhos que eu venho pesquisando, é que todos valorizam extremamente a autonomia, a capacidade de dizer não. E também o uso do tempo. Com a velhice, eles e elas dizem, é a primeira vez que eu posso ser eu mesma ou eu mesmo, é o melhor momento de toda a minha vida. Eu me sinto mais livre para ser quem eu sempre fui, mas não tinha coragem de ser, porque queria agradar todo mundo, porque me comparava pelas pressões sociais. Então, na velhice, para muitos homens, especialmente para as mulheres, pode ser um momento de libertação e de florescer. Palavras que as mulheres principalmente usam muito. Por quê? Porque elas aprendem a ter a coragem de dizer não. Muito bom o que ela falou. Acho que essa coisa de dizer não, é muito claro. A importância da autonomia, inclusive isso tem um vínculo direto com as funções cognitivas, com o uso saudável das funções cognitivas que estão ligadas ao corpo. Então, tem uma variável aí que você pode cultivar para que continue funcionando melhor. Mas essa ideia de que você pode ser você mesmo depois de uma certa idade e que você passa parte da vida não sendo, é claro que parte dessas imposições sociais não é a sociedade extraterrestre que faz sobre você. É você fazendo parte da vida. Você tem filhos, por exemplo, como ainda a maior parte das pessoas tem, tem que pagar boletos. Porque para você chegar aos 60, 70, 80 anos razoavelmente bem, você tem que ter tido alguma condição material para isso. Portanto, você tem que ter trabalhado. Ou se você herder ou não, mas você tem que ter trabalhado. Então, isso que eu acho que é importante pontuar, que às vezes, quando você, depois de uma certa idade, você consegue, de repente, ser mais livre no sentido que ela fala, que eu entendo o que ela quer dizer muito bem, aproveitar o tempo melhor, que isso daí acontece porque você construiu uma condição para você ser capaz de fazer isso, de você exercer isso, e que antes você simplesmente não podia. Agora, a diferença entre mulheres e homens, que ela aponta, eu acho que a questão plural que ela disse é perfeita, quer dizer, as pessoas tendem a viver o processo da vida diferente, e essa diferença não é fruto só da vontade pessoal, é fruto das condições materiais e contingenciais a qual você viveu e nasceu.